Música Este é o Giro Distrital, aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos conferir como foi a primeira Feicultura, a Feira de Cultura e Economia Criativa do DF. Também vamos falar sobre o programa Mala do Livro, que há 31 anos incentiva o hábito da leitura entre moradores do Distrito Federal e do entorno. E, claro, vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa no início de dezembro. No dia 1º de dezembro, os deputados distritais aprovaram três projetos de abertura de crédito suplementar ao orçamento do Distrito Federal. Somados, os projetos adicionam mais de 421 milhões de reais ao orçamento. Votação pelo processo nominal. Os deputados favoráveis votem sim, os contrários votem não. O parecer está aprovado com 12 votos sim, 4 votos contrários. Também no dia 1º, a Câmara recebeu a visita de uma comitiva liderada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, deputado Cacá Barbosa. O encontro marcou a celebração de um acordo de cooperação técnica entre as duas casas legislativas. Por meio dele, a CLDF irá ceder o direito de uso de sistema de processo legislativo eletrônico desenvolvido pelo Parlamento do DF, o que permitirá a tramitação digital das propostas legislativas da Assembleia do Amapá. A princípio, nós assinamos um termo de cooperação técnica para ajudá-los à implementação do processo SEI, que já está rodando aqui na Câmara Legislativa já há alguns anos, e também de um programa que foi desenvolvido internamente aqui na casa, que é o processo legislativo eletrônico, o PLE, que é a única casa do país hoje que tem 100% do processo legislativo e administrativo, toda por forma eletrônica, dando mais transparência a toda a sociedade. Portanto, fico muito feliz pelo esse reconhecimento e a gente fazer essa transferência de tecnologia e de sistema para outras assembleias, começando com a Assembleia do Amapá. Com isso, ganha a Assembleia Legislativa, porque vai ser tudo eletrônico. A partir da próxima reunião que for formatada com o nosso grupo, a assinatura hoje do termo de cooperação mostra a responsabilidade da nossa gestão com o povo do Estado do Amapá. Então, estou muito feliz em estar inovando cada vez mais a questão do desenvolvimento da Assembleia Legislativa, inovando com a modernidade e o trabalho que aqui em Brasília é efetivado na Câmara de Citral e iremos levar para Macapá para demonstrar a gestão nossa com o povo do nosso Estado do Amapá e principalmente com nossos parlamentares. Ainda no dia 1º, a Câmara deu início à primeira edição do curso de formação de líderes da Lei Nossa Quadra. O objetivo do curso é capacitar líderes comunitários e membros de organizações da sociedade civil para celebração de acordos com o poder público. A iniciativa é do deputado Delmasso, que defende a capacitação desses líderes como forma de facilitar e agilizar a manutenção e a revitalização de espaços públicos. A Lei Nossa Quadra veio para justamente acabar, diminuir a burocracia e chamar a sociedade civil, que é as prefeituras comunitárias e as associações de moradores, para juntos com o Estado nós construirmos as soluções dos problemas do dia a dia. No dia 2º, os distritais aprovaram a indicação do secretário de Economia, André Clemente, para ocupar uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Foram 19 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção. A aprovação do nome de Clemente foi antecedida por uma sabatina conduzida pelos distritais. O julgamento das contas do governador, por exemplo, V. Exª participaria de algum julgamento, sendo que V. Exª é, digamos, o segundo, uma das principais ou a principal autoridade do orçamento público do Distrito Federal? Se houver algum julgamento específico sobre contas de alguma secretaria, V. Exª se sente apto a participar desse processo de julgamento? Obviamente, naquilo que eu participei, naquilo que eu assinei, onde tem o nome da Secretaria de Economia, eu me sentirei impedido de participar e, assim, me manifestarei. Em relação às demais áreas de governo, eu já vinha cuidando do planejamento, do orçamento, das recomendações e vou avaliar caso a caso. Onde eu me senti incomodado de ter participado da construção de alguma política pública, eu vou me declarar por impedido. Para assumir o posto de conselheiro do TCDF, André Clemente terá agora de vencer um entrave judicial. Uma liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios suspendeu a nomeação feita pelo governador Ibanez por entender que a vaga a ser ocupada é privativa de auditor de carreira do TCDF. O GDF irá recorrer. A última vez que esse tipo de cena aconteceu no DF foi em março de 2020, quando o GDF proibiu por decreto a realização de eventos por conta da pandemia do novo coronavírus. Um ano e oito meses depois, a capital sediou o primeiro evento de cultura na modalidade presencial. A Feira de Cultura e Economia Criativa do DF, a Feicultura, aconteceu entre os dias 25 e 28 de novembro. Foram 27 expositores, um palco de apresentações artísticas e uma área de alimentação. Tudo isso num espaço de 1.500 metros quadrados, ao lado do Museu Nacional. O evento marcou também a revitalização da Praça do Conjunto Cultural da República. A ideia é que isso aqui vire um corredor cultural, desde a rodoviária até a esplanada, que a gente possa continuamente fazer atividades artísticas aqui, para que as pessoas ocupem de fato a praça, o Museu da República, a Biblioteca Nacional. A programação da Feicultura foi composta pela diversidade cultural, uma riqueza já característica de Brasília. Nós buscamos fazer um evento bem plural, um evento de economia criativa, onde a gente contemple desde a música, a dança, o teatro, eventos infantis, os artesãos, o artesanato em geral, literatura, alimentação, enfim, tudo que envolve a parte cultural e da economia criativa. São vários eixos de desenvolvimento econômico por meio da cultura. São aquelas especificidades, por exemplo, aqui nós temos vários estandes de moda, gastronomia, são itens que convergem com a cultura e com a economia. A economia criativa, ela significa pelo menos 6% do PIB nacional. Para cada evento, grande evento, para cada real investido, minimamente 10 reais volta para a economia daquele local. Cerca de 7 mil pessoas visitaram a feira. Essa estudante compareceu logo no primeiro dia, animada pela perspectiva da retomada cultural. Eu sou muito fã da cultura brasileira em si, e como é que tem artesanato, hoje vai ter uma orquestra, uma apresentação de balé e eu gosto muito. Eu vim com a minha família aproveitar e é gratuito, então é uma grande oportunidade estar aqui hoje. Todos os protocolos de segurança sanitária foram adotados. Só pôde entrar quem tivesse tomado a vacina contra a Covid-19. Todos têm que estar vacinados com as duas doses, todo mundo usando máscara, mantendo o distanciamento, todo o cuidado, a pandemia não acabou. A gente está nessa transição, né? Nós ainda não estamos no pós-pandemia, mas estamos nessa transição ainda, e todo mundo tem que se comportar de forma adequada. Durante a maior parte da pandemia, os artistas tiveram que se virar em exposições e vendas online, mas nada se compara ao encontro presencial. Todo o diferencial do nosso trabalho é o presencial. Ao longo de todo esse ano, eu fiz feiras, mas sempre ao ar livre, porque o presencial, para mim, é realmente fundamental para o trabalho corpo a corpo. Me pediram muito que fizesse venda online. Não faço, não por nada contra, acho que existe um mercado, mas esse do presencial é o nosso negócio. E uma feira como essa tem tudo a ver com esse caráter da nossa participação sempre em eventos ao ar livre. A feicultura vem para agregar essa situação. Nós mesmos estávamos fazendo vendas online, e agora com a feicultura estamos podendo expor e mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho. Essa poeta foi uma das expositoras e autora de um projeto que trocava poemas, dela e de outros poetas do DF, por um sorriso. Antes da pandemia, nós trocávamos uma poesia por um abraço. E como nós não estamos podendo nos abraçar, nós resolvemos mudar, a gente troca por um sorriso. Aí falam, mas a gente não pode porque a gente está usando máscara. Então sorria com os olhos. Já conseguiu muitos sorrisos aqui na feira? Vários. Minha senha, eu estou até colocando mais poemas. Nilva presenteou o público da TV Câmara Distrital com uma poesia de autoria dela mesma. O melhor sorriso não é o que te oferecem na alegria, mas o que te despertam nas dores de cada dia. Imagine um mundo inteiro se abrindo na palma da sua mão. Disseminar a magia da leitura é o que move o projeto Mala do Livro, programa de criação de bibliotecas domiciliares no DF e em torno. O projeto, pioneiro no país, completou 31 anos em outubro. A ideia é aproximar os livros de leitores em potencial, algo possível graças às caixas-estantes, verdadeiras bibliotecas portáteis administradas pelos agentes de leitura. Iniciou com as cestas de palha. Nessas cestas de palha foram condicionados vários livros e esses livros foram entregues à comunidade a partir do momento que nós tivemos a identificação de uma pessoa que tornou-se um agente de leitura, de receber a cesta de palha, utilizar em benefício próprio e, em seguida, também emprestá-lo para seu círculo de parentes, amigos e vizinhos ao todo. Então, quando as cestas de palha não comportavam os livros, a Neuza, ela teve a ideia de buscar, junto ao segmento Instituto Nacional do Livro, e fez uma pesquisa também com a comunidade, o segmento Biblioteconomia, e veio a solução da caixa-estante. A caixa-estante veio como modelo para substituir essas cestas de palha. O programa Mala do Livro é uma iniciativa da Biblioteca Nacional e conta hoje com 196 agentes de leitura espalhados pelo DF. Cada um deles administra uma caixa-estante, todas recheadas com livros diversificados. São obras que abrangem desde o gênero infanto-juvenil até clássicos da literatura nacional e estrangeira, passando também por livros técnicos-científicos. Cada caixa-estante pode abrigar cerca de 200 livros, mas há casos em que a demanda dos leitores supera essa capacidade de oferta. A pergunta é, o que fazer nesses casos? Eu reparei que ela estava em silêncio. Agente de leitura há quase 30 anos, Marluce não teve dúvidas. transformou a garagem da própria casa em uma biblioteca, fornecendo livros para a comunidade de Sobradinho. É muito gratificante. Eu amo o que eu faço. Eu ouvi aí dizerem por aí que o livro é da elite. Não, o livro é de quem quiser. O livro é de todos. Ele tem que ser democratizado. E a leitura, através da leitura, esses adolescentes, esses jovens vão mudar, vão ter mudanças reais de vida. Trabalhar como agente de leitura pode ser gratificante. Mas também tem seus percalços. Há casos em que os agentes precisam convencer pais de que ler é importante para o futuro dos filhos. Um dos maiores desafios que eu, na minha área, tenho não é nem tanto das crianças, mas de alguns pais, que acham que é perca de tempo, as crianças saírem de casa e passar um tempo na biblioteca sonhando. Porque muitas viajam ouvindo as histórias. Inclusive, eu tenho um exemplo agora, acho que umas três, quatro semanas, de uma criança de dez anos, que eu fui oferecer a ela a oportunidade de estar lendo. Perguntei quais os livros que ela gostaria de ler. E a mãe estava do lado e falou assim, não, ela não precisa. Eu baixei um aplicativo no celular e ela tem acesso ao livro. E aí ela virou e falou assim, não, mas eu não gosto, eu gosto do livro, eu gosto de pegar. Quando eu quero ler um livro que eu gosto, eu vou pedir para o meu irmão ler, minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, todo mundo que eu gosto, que lê para mim. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da casa.